Você brincou demais achando que eu sou seu Amor, o seu tempo já passou Pois quando teve a chance você desperdiçou Achando amor que eu iria te esperar Estou cansado de perdoar Estou cansado de te pedir pra ficar Não quero mais cair na sua ilusão Não quero mais cair nessa ilusão Você amou, pediu, agora você vai ter o que merece O que merece Você teve sua chance e desperdiçou E agora sofre Um raio nem sempre, baby, vai cair Quando se quer amor no mesmo lugar Por isso eu conto 1, 2, 3, and 4 Uh, você é passado, a fila já andou Quanto 1, 2, 3, and 4 Uh, acabou, acabou Uh, acabou Chegada essa conversa, pois eu estou com pressa Quero que você saia Quero que você saia Não mais você não presta Hoje então me resta Só o amor te deixar Estou cansado Estou cansado, estou cansado de perdoar Estou cansado, estou cansado de pedir pra ficar Não quero mais cair na sua ilusão Não Não quero mais cair nessa ilusão Não Você amou, pediu Agora você vai ter o que merece O que merece Você teve sua chance e desperdiçou E agora sofre Um raio nem sempre, baby, vai cair Quando se quer amor no mesmo lugar Por isso eu conto 1, 2, 3, and 4 Uh, você é passado, a fila já andou Conto 1, 2, 3, and 4 Uh, acabou Acabou, acabou Uh, acabou Como me dói Te deixar Mas você merece Por isso eu conto 1, 2, 3, and 4 Uh, você é passado, a fila já andou Pronto, 1, 2, 3 and 4 Acabou, acabou Acabou esse ponto 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3, 4 Comecei ao passado, a fila já entrou Pronto, 1, 2, 3 and 4 Acabou, acabou Acabou Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão Desse mesmo artista, clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal No Youtube e conhecer outras versões Clique aqui E caso você tenha curtido, não se esqueça De se inscrever no meu canal Até mais, beijo